Gente, olha só, já estou aqui então pra falar de Passos Calçados. José Carlos aqui do meu lado, tudo bem, José Carlos? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. A gente tava aqui batendo um papo nos bastidores, o que que acontece? Carnaval passou, né? O pessoal diz que o ano só começa depois do Carnaval. E também começa o quê? O pessoal começa a se planejar pra começar atividades físicas, né? Cuidar da saúde, né? Exatamente, por isso, pensando nisso, tá vendo como é que a Passos é assim, ó? Já pensa lá na frente. José Carlos trouxe aqui pra gente uns tênis. Um mais lindo que o outro. Sim, várias opções de modelos, né? Que você vai poder encontrar lá na loja. Além desses modelos, tem muitos outros na loja, né? Trouxe alguns exemplos pra você que vai começar hoje, começar a fazer essa atividade física e na academia, né? Que é de suma importância cuidar da saúde. A Passos veio trazer pra vocês umas novidades na questão de tênis, né? Porque você precisa de um produto que vai te proporcionar conforto, né? Durabilidade e você vai ter um produto que vai te deixar mais à vontade pras suas atividades físicas, né? Então você vai encontrar vários modelos e marcas lá na Passos. Que estilo, né? Ô, José Carlos, olha isso aqui, gente. Todas as cores. Eu adoro um colorido, viu? Esse aqui já tem, ó, o lilá. Tem um roxinho, um laranja, amarelo, preto. É um estilo. Aí você vai falar, Mari, mas eu não sou muito da cor. Eu gosto mais de um pretinho básico. Olha esse aqui que lindão. E, gente, levinho, tá? Levíssimo, né? Levíssimo. Pronto pra você ir pra academia, pra fazer aquela caminhada. Ou a gente sabe também, né, José Carlos, que tênis é muito estilo. Então, às vezes, você não vai pra academia. Mas você quer andar aí com conforto nos pés. Então, Passos, Calçados, você encontra, além desses tênis, sandálias. Tem criança, pra crianças também, né? Sim, nós temos todos os nossos setores que estão bem preparados pra receber as nossas crianças. Então, ali, infantil, infantil, juvenil, adulto, né? Tanto masculino quanto feminino. Então, uma diversidade de marcas. E as melhores marcas, na verdade, você vai encontrar na Passos. Olha aí, como é que tá a forma de pagamento por larga, José Carlos? Hoje, a Passos vem com um diferencial muito grande. Ainda continua, ainda, volta às aulas, né? Que é as mochilas infantil, adulto. Você vai pagar com 90 dias de primeira parcela. E parcelar em 10 vezes sem juros no nosso crediário próprio. Então, nós temos esse prazo excelente, né? E, fora esse prazo, nós fazemos o normal, com 10 vezes sem juros. Então, vem pra Passos, você vai encontrar a maior variedade de produtos, né? E, comprando automaticamente uma mochila, você levando o tênis também pra começar a sua caminhada, automaticamente vai mandar pra 90 dias a primeira parcela, né? E dividido em 10 vezes sem juros. Olha aí, gente, 10 vezes sem juros. Daqui 90 dias você começa a pagar. Dá pra dar uma aliviada aí no IPVA, no IPTU. E aí, daqui 90 dias, né? 90 dias. 90 dias você começa a pagar a primeira parcela. Isso é só na Passos. E como o José Carlos falou aqui, tênis, sandália, mochilas, o que mais? Temos perfumes importados, relógios, celulares, encontra na Passos também. Semi-joias, uma mais linda que a outra. Semi-joia? Semi-joias, você encontra na Passos também. Eita, José Carlos, você vai ver. Ó, não sabia. Eu sabia de perfume, eu sabia o que? De celular, agora semi-joias. Semi-joias também, uma mais linda que a outra, tá? A gente tá sempre repondo o nosso estoque. Então, são a mais variedade de produtos a encontrar na Passos. E sempre assim, lembrando também, né? Que o nosso crediário é o crediário mais facilidade da cidade. Então, somente com RG e CPF, você ir na loja, você já abre o seu crediário e pode desfrutar de todas as oportunidades que a loja oferece pra vocês. Gente, facilidade, praticidade é o que a gente precisa. E a Passos, então, traz aí pra você. Mas onde que fica a Passos? Nós estamos localizados no centro, na rua João Carrato, 166. 166, no centrão de Três Lagoas. Gente, corre lá. Eu tenho certeza que você vai começar a academia agora. Sabe por quê? Porque eu vou também. É. Eu vou também começar a academia agora. Então, ó, tênis não falta na Passos Calçados. José Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Um ótimo restinho de semana aí pra vocês. Obrigado. Boas vendas lá na Passos Calçados. Toda a equipe tá lá. Um beijo pra essa equipe maravilhosa. E, Albert, eu volto contigo.